Domingo de manhã Eu não suporto mais essa situação Amor bandido não, tem conserto não Sai da minha vida, eu não quero te ver Não me ligue mais, não me faça sofrer Quando te vejo descontrolo E só faço coisas pra me arrepender Eu perco meu juízo, pego a direção Eu saio do limite e pego a contramão Essa paixão não vai passar E a solidão dentro do meu peito vai me machucar E a solidão dentro do meu peito vai me machucar Domingo de manhã e nada mudou Eu pego o telefone, mas você nem ligou Lembrando das conversas e de tudo que ouviu Eu não suporto mais essa situação Amor bandido não, tem conserto não Sai da minha vida, eu não quero te ver Não me ligue mais, não me faça sofrer Quando te vejo descontrolo E só faço coisas pra me arrepender Eu perco meu juízo, pego a direção Eu saio do limite e pego a contramão Essa paixão não vai passar A solidão dentro do meu peito vai me machucar Sai da minha vida, eu não quero te ver Não me ligue mais, não me faça sofrer Quando te vejo descontrolo E só faço coisas pra me arrepender Eu perco meu juízo, pego a direção Eu saio do limite e pego a contramão Essa paixão não vai passar E a solidão dentro do meu peito vai me machucar A solidão dentro do meu peito vai me machucar A solidão dentro do meu peito vai me machucar Segura mais Segura mais! 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 Segura mais!